Algo mais que a merda, se deixe sangue lavado, mais algo que a merda e sim. Algo mais que a merda, algo mais que a merda, se deixe sangue lavado, mais algo que a merda e sim. Porque ele vive, posso ver no amanhã, porque ele vive, demorão há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que me prestar. Então, minha alma canta-te, Senhor. Eu vou convidar a igreja, eu vou convidar de bem louvor, Senhor, e eu dar-te junto à noite. Agora, Senhor, nesta noite, é congresso de criança, mas eu quero ir para adorar. Aproveite o momento, engrandeça o nome do Senhor Jesus. E eu vou convidar a canta-te, Senhor. Se eu nunca me saio da cruz. Se eu nunca me saio da cruz. Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa troca Aleluia!